Na alegria ou viver, muito vale é não sofrer. Quanto mais se vive, mais se aprende. Então não sofra, se rende. Procure sempre ver onde está o erro e diga estou aqui para consertar. Vamos trabalhar juntos? Seja boa pessoa, semeia, planta e você vai semear coisa boa. Semeia coisa boa do que você já plantou.